A capacitação é fundamental para receber bem o torcedor durante a Copa. Um programa do governo federal oferece 240 mil vagas em turmas de treinamento. Todos os cursos são de graça. Do Rio Cuiabá, direto para a mesa. A culinária da cidade é uma das boas surpresas que o turista que vier para os Jogos da Copa do Mundo vai ter. Além disso, o artesanato também chama a atenção. Na comunidade de São Gonçalo, que fica às margens do Rio Cuiabá, essas artesãs já esperam pelos turistas que a Copa do Mundo vai trazer. Em média, elas ganham por mês de 200 a 300 reais. A expectativa é que durante a competição, em 2014, esse número cresça. E muito. A gente espera pelo menos um salário mínimo. O que vende menos, pelo menos um salário mínimo. A gente tem essa expectativa. Quem ainda não tem uma profissão, como essas artesãs, está correndo atrás para garantir um extra durante a Copa do Mundo. O governo do estado está oferecendo cursos de graça, principalmente para as pessoas de baixa renda. Daqui, por exemplo, vão sair novos METRES. Pessoas preparadas para fazer um atendimento especial nos restaurantes. A concentração dos alunos é grande. Eles sabem que a Copa do Mundo passa, mas o conhecimento fica. E o legado que a Copa do Mundo vai deixar vai ser exatamente isso. Profissões, hotéis, restaurantes, enfim, muitas outras estruturas que Cuiabá ainda não estava preparada. Que a partir de agora, com esses cursos, vai deixar as pessoas preparadas para executar essas funções. Está se abrindo um leque de oportunidade e a gente tem que abraçar esses cursos, porque é a partir deles que a gente vai estar apta para estar desenvolvendo não só o trabalho de evento, mas o turismo de uma forma geral. O estado paga, inclusive, o transporte de quem não tem condições de vir para as aulas. Os cursos são voltados principalmente para as áreas de construção civil e turismo. Aulas de inglês e espanhol também fazem parte do currículo. Mais de 10 mil pessoas já foram qualificadas. Nós temos cursos na área de recepcionista de hotel, gerente de hotel, mestre, organizador de eventos, porteiro, vigia. E todas essas pessoas já se formam com o mercado de trabalho de portas abertas. É o caso da Vanderleia. Ela já fez curso de administrativo, camareira e recepcionista. Hoje, ela trabalha numa importante rede de hotéis de Cuiabá. E ela quer aprender ainda mais. Gostaria de fazer inglês, espanhol, o que eu puder aproveitar. Para poder? Para poder me atualizar, qualificar cada vez mais. E para capacitar quem já trabalha com turismo e também quem pretende se profissionalizar, o Pronatec Copa do Governo Federal oferece cursos na cidade-sede. Serão 240 mil vagas até a Copa de 2014. O Pronatec Copa prevê também a contratação de pessoas com deficiência para trabalhar durante a Copa do Mundo. Então, dentro dos equipamentos de turismo, nós também temos a previsão de contratação de pessoas com deficiência no Pronatec Copa. E cabe às pessoas com deficiência procurar os órgãos de turismo do seu estado e do seu município. Prova que a Copa do Mundo é muito mais que um evento esportivo. É o momento de transformar a vida das pessoas. E para a cidade de Cuiabá, o maior legado vai ser para o morador. Antes mesmo do fim das obras, já é possível ver os benefícios. Obras, obras e mais obras. Por onde se passa em Cuiabá, o que se vê é isso. A terra vermelha tomou conta da cidade. Samuel está trabalhando no que é considerado uma das obras mais importantes para a mobilidade urbana de Cuiabá, o VLT, Veículo Leve Sob Trilhos. O calor de 40 graus não desanima o pedreiro. Cuiabá já está bem acostumado com esse clima, mas só que mesmo assim julia muito. O orgulho não é por menos. Samuel é um dos responsáveis por melhorar a vida de 180 mil pessoas que moram em Cuiabá e Várzea Grande. Definimos o modal de transporte VLT, que é um modal mais moderno, que tem uma chamada de sustentabilidade mais forte. É o único modal que vai ligar ao aeroporto, né, ao resto da cidade. Então, assim, como legado, é o extraordinário aquilo que a Copa está deixando para Cuiabá e Várzea Grande e todo o estado de Mato Grosso. Quando tudo isso estiver pronto, no começo de 2014, pouco antes da Copa do Mundo, o VLT vai ter 22 quilômetros de extensão. A área em torno do veículo leve sob trilhos também está sendo revitalizada, como, por exemplo, a calçada para pedestres. Tudo está sendo feito para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência física. O canteiro de obra do VLT vai de calçada a calçada. Quando a gente fala de calçada a calçada, é buscar todo o tratamento de circulação de pedestres, é a garantia da mobilidade universal, da acessibilidade universal, é o piso tátil do deficiente visual. É o rebaixamento de meio fio nas esquinas, na travessia de pedestres, nos acessos às estações semaforizadas. É a recomposição da arborização nas calçadas, no passeio público. Então, a obra do VLT, muito mais do que um corredor de transporte coletivo. É uma reestruturação de dois grandes corredores da cidade na questão da mobilidade urbana. Mesmo antes de estar pronto, já é possível ver os benefícios na construção do VLT. A obra gera empregos. Hoje, a demanda é por mais 700 operários. E no auge da obra, serão 4 mil pessoas empregadas só para construir o veículo leve sob trilhos. Isso sem falar em outras frentes. São viadutos, duplicações de vias e novas pontes sendo construídas. Total de 2,6 bilhões de reais em investimentos. Em termos de mobilidade urbana, a gente está recuperando aí um período de 20, 25 anos de investimento em mobilidade, em acessibilidade na cidade. Então, proporcionado por um evento Copa do Mundo. Isso é o que a Copa do Mundo traz. É assim que a gente tem que enxergar o evento Copa do Mundo. Tem o seu objetivo, a realização, a partida de futebol, enfim. Mas é muito mais do que isso. É assim que a gente está enxergando. É o legado que fica. Mas é claro, o cuiabano não quer perder a oportunidade de ver os jogos da Copa do Mundo dentro de casa. Até porque o amor pelo futebol fala mais alto. Se tiver um tempinho, né? Se tiver oportunidade, estamos lá. Você para a seleção? Com certeza, brasileira quer morrer. E aí E aí